E aí, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo pedindo resenha de Ruby Rose. Aliás, comecei a minha maquiagem hoje, gente, passando essa bruma, que já temos resenha aqui no canal. Tá no card toda essa linha Ruby Skin Proteção Urbana. Tem vários produtos, tem gel hidratante, tem hidratante, tem esfoliante, tem isso aqui, enfim. Tem outras coisas aqui no card pra você ver. Como vocês podem ver, olha como ela deixa a pele viciosa. Parece que eu passei hidratante, né? E aí ficou todo mundo pedindo pra eu resenhar o quê? Os iluminadores, os glitres, o primer, o esfoliante, blá, blá, blá. Vamos lá. Vamos começar com o primer. Esse aqui é o primer, já testei, tá, os produtos que eu vou falar aqui hoje. Então eu já sei que ele tapa absurdamente os poros. E eu espero que hoje aí, no 4K, vocês consigam ver. Ele tem uma textura bem grossa, tá vendo? Agora eu vou espalhar ele e vocês vão ver os meus poros da mão desaparecendo. Gente, compara a minha mão, essa que tá sem o primer, com a mão com o primer. Ele tapa absurdamente os poros. É coisa de louco, de louco. Aqui nas beiradas nem tinha que espalhar direito. Mas, ó, se concentrem nos poros. Gente, é loucura. Eu vou passar ele aqui no rosto. Ele é bem grosso, tá? Eu tenho um primer que tem uma textura muito parecida com essa, que eu amo demais. Eu já mostrei muitas e muitas vezes pra vocês, que é o primer da Urban Decay e o... Não sei, a foto vai aparecer aqui. E ele é um dupe desse primer, gente. Só que esse primer que eu tô falando, ele custa 200 reais. E ele é muito parecido com esse. Vou ficar bem parada pra vocês verem no zoom a diferença desse lado pra esse lado aqui em questão de poro. Gente, é loucura. Quando eu passo esses primers de poro, eu gosto também de dar essa preenchidinha aqui na linha. Passar aqui do outro lado também, ó. Passa, tá vendo? No meu bigode. Esse tipo de produto você tem que ter cuidado, porque tem gente que aplica tanto que depois nenhum produto adere por cima. Porque ele tem uma texturinha assim, deslizante. E aí depois você não vai conseguir que outros produtos aderam... Aderam? Adiram? Será que é adiram? Adiram bem na sua pele. Gente, o efeito desse primer é chocante. Eu quero comparar ele lado a lado, pra uma questão pessoal mesmo a minha. Com o da Urban Decay. Eu acho que eu vou fazer isso até lá no Instagram. No Instagram, inclusive, a gente tá com um quadro novo de ciência. Você, por favor, me siga lá, que toda semana tem coisa legal lá. E eu quero comparar os dois. Porque eu acho que esse aqui, inclusive, tá me parecendo que tem mais poros que o da Urban Decay. Gente, eu tô muito abismada. Eu espero que esteja dando pra ver de casa. Comente aí se deu pra ver. Jesus! Amei, fiquei chocadíssima. Ruby nunca decepciona, né, gente? Agora, vamos... Eu vou passar a base, mas eu vou fazer outro negócio. Vamos falar dos primers. Vou tentar passar ele por baixo do primer, não. Dos iluminadores. Vou passar ele por baixo da base. E depois eu vou ver se ele dá certo por cima da base, gente. Não é todo iluminador líquido que dá certo por cima da base. Porque eles arrancam a base, acabam arrancando. Isso aqui, na verdade, é um iluminador de corpo. Mas aqui nas recomendações ele diz que você pode misturar com sua base. Então você pode passar no rosto. São quatro cores. O tubo é gigante. E deixa eu passar primeiro as quatro cores aqui pra vocês. É de pumpzinho assim, tá? E aqui é uma bisnaguinha. Olha que cores lindas, gente. Cor 1, cor 2, cor 3 e cor 4. Achei muito legal esse lançamento porque é muito difícil marca baratinha fazer esses lançamentos, né? Eu tenho um iluminador desse de corpo aqui, que ele é da Beca. Acho que é da Beca. Que não parece com nenhum tom desse aqui, não. Mas esse aqui fica lindo na perna, pra passar aqui no colo e tudo mais. Eu vou, gente, passar no rosto a cor 1. Por baixo da base, mas dá pra misturar com a base. Não, então eu vou misturar com a base. Mas tá difícil botar essa presilha aí. Vou passar a base Mel 30. E eu sei que vai ter gente que vai pedir a resenha desta base. Gente, já tá resenhada. Vou passar com o iluminador 1, tá? Deixa eu mostrar como é que é o pump dele aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Você consegue ter bastante controle. Vou dar só uma pumpizada mesmo. Acho que já foi até muito. Essa base, ela tem bastante cobertura, então eu vou aplicar ela mais espalhada. Pra gente ficar com a cobertura menor. Põe já úmida. Mas já consigo ver o brilho aqui. Com essa base, eu gosto de passar um hidratante mais grossinho por baixo, tá? Pra ficar com aquele efeito mais glow, que é o que me agrada mais. Eu gostei, sabe por quê? Não sei se vocês vão conseguir ver de casa, porque é um brilho muito sutil. Até porque eu não apliquei muito, mas ele deu um brilho rico na base, sabe? E a minha cor, gente, como vocês sabem, eu tô um pouco mais clara. Então o tom que eu testei na resenha não foi esse. Gente, tô terminando de espalhar. E o que que eu acho, assim? Depois que vai secando, o glitter vai sobressaindo. Vocês conseguem ver? É um brilho muito bonito, muito sutil, mas fica brilhosa a sua pele. Então se a pessoa olhar pra você, ela vai ver que você tá brilhosa. Eu amei essa pele, mas não pro dia a dia. Misturado assim. Eu usaria no evento, em alguma festa, porque a pele tá inteira brilhando. Não é aquele negócio globeleza. Não. Nem Fred Mercury prateado. Mas a pele tá brilhando, sim. E dá pra ver, ó. Talvez no meu topo do nariz vocês consigam ver aqui. E na minha bochecha. Então eu acho que mais pro evento, assim. Mas aí depende da sua ousadia. Se você gosta, assim, durante o dia, sinta-se à vontade. Maquiagem, gente, não tem regra. É o que você gosta de fazer, na hora que você quiser usar, na hora que você quiser. Eu ainda vejo o povo fazendo alguns comentários do tipo, Ah, esse olhozão com glitter, o batom tem que ser nude. Não pode ser um batonzão vermelho. Gente, isso não existe mais. Se a pessoa quiser usar uma sombra laranja e um batom roxo e ela se sentir bem. É o que a pessoa gostar de fazer. Essas modinhas que o povo fala, umas regras que antigamente tinha muito. É batom tal, com coisa tal. Até eu seguia muito isso. Gente, isso tá tão demodê. Enfim, ó. A pele fica bem brilhosa. Deu pra ver? Acho que deu, né? Vamos lá. Depois eu vou testar a base. Ah, não. Vou passar logo agora. Passar a 1 mesmo. Peguei aqui um pouco. Vou na passimônia pra gente ver se a gente consegue passar aqui. Consegue. E Jesus. Jesus do céu. Que coisa linda. Gente, esse ano a gente tá dando muita sorte. Só testando make maravilhosa. Gente, olha essa preciosidade. Diz pra mim quantos milhões eu tenho na conta. Fundiu super bem. Ficou um tom super natural. Esse aqui é o 1, tá? E ficou com aquele efeito que eu gosto. Que eu falo pra vocês, sabe? De molhado. De... De riqueza, gente. Olha essa pele aqui. E o mais importante. Não arrancou a base. Que eu tava comentando isso no último vídeo que a gente soltou. Tem produtos em creme que na hora que a gente vai passando. Ele vai arrancando totalmente o produto de baixo. Óbvio que você aqui tem que ter mão leve. Com batidinha. Sem arrastar. Mas tem produto que mesmo com todo o sacrifício que você faça. Você não consegue aplicar sem danificar a pele. Olha essa pele feita com roe e rose. Pelo amor de Deus. Vou aplicar um tiquinho no nariz, ó. Porque o nariz já tava brilhando. Eu tô assim, abismada. Deixa eu espalhar ele aqui na mão. Se fosse na perna... Se bem que esse tom ia ficar lindo também, né? Eu ia falar que ia passar um mais dourado. Porque minha perna, meus braços são mais escuros que o meu rosto. Mas olha esse tom, gente do céu. Olha ele na pele. Gente, que absurdo. Ficou lindo, 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 lindo. Você aproveita e você dá o like se você ainda não deu, viu? Que eu tô só de olho em vocês não dando like. Assistindo o vídeo todinho e esquece de dar o like. Gente, não custa nada. Gente, eu estou enlouquecida por este iluminador. Vou usar muito, 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 muito assim como iluminador. Na base, eu achei que deixou a minha pele brilhosa um pouco a mais do que eu gosto. Assim, em questão de glitter, né? Porque não fica com aquele glow de óleo. Fica com os glitterzinhos. Mas aqui, ó... Gente, fica aparecendo aquele efeito que eu gosto mais. Fica como se fosse um molhado mesmo. Amei, 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 amei. Vou passar um blushzinho. Só pra dar uma cor aqui. Esse é o New Vibe, que eu amo demais, na cor 2. Vou pegar o mais clarinho, só um tiquinho assim, ó. Só pra dar um coradinho. Esse blush é muito pigmentado, viu? Então, assim, de pouco em pouco. Aí, vamos ao glitter. A Ruby Rose, gente, lançou vários glitters e vários pigmentos. Era uma coisa que, se vocês me acompanham, que vocês viram sempre pedindo. Ruby Rose, só falta vocês lançarem glitter. Porque é o que faltava pra gente finalizar aquela maquiagem, assim, pá de festa. Consegui fazer a maquiagem inteira deles, mas faltava o glitter. E eu tenho aqui 12 cores que eu vou mostrar aí pra vocês. E eu fico até na dúvida de qual usar, qual foi o meu favorito. Mas eu tenho, assim, alguns que eu amo muito. Esse aqui, que é o Shocker, que é o mais rosinha. Se você quiser ver as cores direitinho, volta um pouquinho aí no vídeo. E aproveita este momento e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Eu amei muito, 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 muito o Big Ego. Porque ele é meio prata, mas ele não é prata. Ele é aquele tom que é meio dourado, meio prata, sei lá. E esse azul eu achei lindo, que é o turquoise. Esse aqui, ó. E a tampinha, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, que eu amei deste glitter. A tampinha dele é brilhosinha, tá vendo? E, gente, ele tem o contençor aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Então você consegue ver exatamente a quantidade que você tá tirando do produto daqui. E eu também tenho 12 tons de pigmento, que tem a mesma embalagem, tá? Ó, só que ele é menorzinho, ó. Esse aqui é o glitter. E esse é o pigmento, até porque eu acho que o pigmento dura muito mais. Abre aqui. E, ó, abre o contençor. Vou mostrar pra vocês também o swatch aí das 12 cores. E, gente, vou só pegar essa sombra aqui, pra gente fazer um fundo quentinho, assim, de cor. Não sei nem o que eu vou fazer, já tô passando aqui o blush. Gente, este blush, se você não tem, tenha. E eu tenho umas outras cores, que são mais escuras, que eu uso como sombra mesmo. Porque é essa pigmentação absurda que vocês estão vendo aqui. Que, às vezes, são tons que são super difíceis de achar. E se aproveita esse momento, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente tá rumo a 1.3. Só uma correção. Eu falei que eu tinha 12 tons de pigmento. Eu acho que são 12, mas eu tenho só 11. Porque dois vieram pra mim repetido. Eu tenho dois do Cheesy. Eu vou usar aqui o Glam. Pigmento você pode aplicar solto. Ou você pode aplicar uma base de sombra. Ou um corretivo. Eu poderia vir com um corretivo ou com a base e aplicar ele por cima pra aplicar mais concentrado. Eu vou pegar o meu, gente, e eu vou dar uma umedecida com Duraline. A Ruby Rose tem um fixador que é loucura. Parece cola. Mas eu tô numa confusão aqui no estúdio, depois que a gente fez essa mudança aqui. E eu não sei onde eu botei o fixador. Vou procurar ali. Mas é uma mesnaguinha preta. Vou colocar a foto aqui. E dá pra você misturar com aquilo ali, tá? Como eu não achei, vai o Duraline mesmo. E eu vou aplicar aqui na mão mesmo. Ó, você consegue, ó, dando batidinha, tirar pouco a pouco. Então eu não tenho desperdício de produto. Gente, olha que absurdo que vira a pasta. Daria pra usar como iluminador também. E o pigmento, se você usar ele soltinho, apalpando assim, ele vai ficar um glitterzinho solto, né? É porque aqui eu quero concentrar a cor porque a gente vai usar o glitter. Mas eu gosto muito de pigmento pra dar aquele acabamentinho, aquele brilhosinho assim, mais chique, mais fininho. O pigmento, gente, muita gente me faz essa pergunta, né? Ele é como se fosse uma sombra solta. Eu não sou fã zona de pigmento, não. Antigamente eu gostava muito, tinha vários. Mas eu gosto muito de pigmento pra fazer finalizações, como eu disse pra vocês. Pegar um pouquinho assim... Caiu o negócio. Pegar um pouco assim mesmo e dar uma palpadinha em cima da maquiagem, porque às vezes ele dá um brilhinho bonito. Usar ele como se ele fosse um glitter fininho, né? Mas é como se fosse mais uma sombra pra você criar pastas. Tem muita gente que ama pigmento, né? Tem um glitter lindo, inclusive rosa, ó. Que ia ficar linda com essa make. Mas, gente, olha este glitter. Vou ter que ir nele. Vou aplicar o Big Ego, como eu falei com vocês, que eu acho que é o meu favorito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um glitter, gente. Muito lindo. Não tem nada na minha mão. E ele já aderiu. Ele é o glitter que se eu passar aqui, ele vai ficar caindo. Porque ele não é tão fininho. Então você tem que usar um fixador de glitter, tá? Como eu falei pra vocês, a Ruby Rose tem um. Que é loucura, ó. Vou passar um tiquinho assim. E agora eu vou vir vindo no glitter e foldando batidinhas. Poderia vir também com pincel de esfumar, que aí o acabamento fica lindo. Eu tô aplicando de pouquinho em pouquinho, porque eu quero que fique um efeito mais espalhado. Não aquele blocão de glitter. Outro jeito que eu gosto de aplicar glitter é fazendo aquela pastinha que eu já ensinei aqui pra vocês. Mas olha este glitter. É de chorar, porque ele não é prata e ele não é dourado, gente. É aquela cor intermediária que eu nunca sei definir. E fica isso aqui. Esse absurdo. E esse glitter, gente, não é aquele glitter grossão não, horrível. Sabe? Que não adere à pele, não. Ele é um glitter. Muito polido, assim. Muito bonito mesmo. Eu espero que você aí do outro lado da tela esteja conseguindo ver a beleza que é este produto. Gente. Olha isso aqui. Olha o reflexo deste glitter. Gente, ele é perfeito. E eu amei as cores que eles lançaram. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu só passar uma mascarazinha com esse meu Curvex super discreto. Quando eu uso esse Curvex, todo mundo pergunta de onde é, gente. Ele é da Tarte. Só que ele veio num kit, acho que tipo de Natal ou alguma coisa assim. A gente tava passando a máscara de cílio. Eu sou tão doida que eu esqueci que eu ia mostrar o delineador que a Ruby Rose lançou também. Que eu amei, gente. Esse produto, ele é super pretinho. A ponta dele é muito fina. E ele é aquele produto que você pode fazer fricção ali no rosto que ele não sai, tá? Contra o atrito. Vamos fazer o delineado pra vocês verem o tanto que ele é pretinho. Gente, a ponta dele é absurda de fina. Delinear em cima de glitter, né? É aquele martírio, ó. E mesmo assim, ó. Gente, olha como ele é pretinho. Deixa eu passar aqui na mão pra vocês verem. Olha como ele é preto. Vou deixar ele secar aqui pra vocês verem quando esfrega. O tanto que ele fica. Gente, ele é muito, muito bom. A ponta dele é uma esponja, tá? Só que ela não é uma esponja durona, não. E ao mesmo tempo ela não é uma esponja molenga. Ela é firme na medida. Então você consegue ser preciso com ele. Olha, deu uma diferença. Fazendo outro olho também, né? Deixa eu só mostrar pra vocês. Ele fica com efeito acetinado. Olha que bonito. E, ó. Vira o barulhão que fez. Ficou sujo e da minha mão suja, ó. Mas o delineado continua intacto aqui, ó. Minha mão tava imunda e sujou o delineado. Ele não sai quando você esfrega assim. Nossa, ficou bonito. Ficou um delineado metalizado. Mas, gente, ele é muito legal. Muito, muito legal. Outro lançamento da Ruby Rose com embalagem fofíssima é esse aqui. Care Lip Scrub Fun. E ele tem algumas fragrâncias, alguns sabores aqui. Ele tem óleos hidratantes e nutritivos. Ele é um esfoliante labial. Que tem um cheiro delicioso. Dá vontade de comer. Esse aqui tem o cheiro daquele moranguinho que antigamente tinha, ó. Ele é transparente, ó. Tá vendo? Só que quando você passa assim, você vê que ele tem um... Tipo uns carocinhos, né? Como se fosse um açúcar. Eu não sei se eu gosto de esfoliantes nesse formato. Porque eu tenho a impressão que gasta demais. Porque eu, em vez de passar e esfoliar com os dedos, eu fico fazendo assim, ó. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Sabe por que minha boca tá bem ruim? Minha boca, menina. É uma noite sem passar hidratante com a voz. O esfoliante dele é bem legal. Deixa eu mostrar a ponta bem de pertinho pra ver se vocês conseguem ver. A textura. Dá pra ver que tem uma textura? Tomara que dê. Tem uma textura aí, como se tivesse um monte de açúcar. Nossa, gente, ele é docinho. Dá vontade de comer ele todinho. E eu fico fazendo isso. Óbvio que você poderia passar e ficar fazendo assim, ó. Mas enfim. Esfolio aqui assim, que eu achei bem legal ele pra esfoliar. Depois eu deixo ele nos lábios. Aí você fica com um carocinho. Aí vai de você, se te incomoda ou não. A pontinha dele é cheia dessa texturinha que eu falei pra vocês. E é isso. Acabaram seus lançamentos. Eu tô sempre esperando a Ruby Rose lançar mais e mais coisas. Porque eu adoro resenhar aqui pra vocês. Vocês adoram assistir. Se você não assistiu a resenha que a gente fez completa da Ruby Skin. Que é aquela linha verde. Que tem vários cuidados faciais. Tem a bruma, gente. Essa bruma. Gente, aposte nessa bruma. Ela é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E já já eu tô de volta, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.